Que horas são, Prato? 8 horas e 35 minutos, movimento total lá em Undino. Não tá dando nem pra passar, por causa do arrastão, da madeirada. Vão rolar a partir de 9 da manhã. Agora você vai ver como foi o último dia do Camarote Arém. Veja. No início da noite, o clima no Camarote Arém era de preparação. Antes de cair na festa, muita gente recarregou as energias. Forte pra aguentar até de manhã, infelizmente é o último. Amanhã eu tô em depressão. Outros preferiram uma massagem pra relaxar. Já curti, vou fazer a massagem, vou voltar a curtir. Toda mulherada estava preocupada com a aparência. É que todo mundo quer estar bem no Carnaval. E o movimento aqui no Salão de Beleza do Camarote, olha, não para. Tem até fila aqui pra poder se maquiar, pra poder ficar mais bonita. Último dia não pode relaxar no visual, pelo contrário, tem que estar mais bonita. Isso, hoje tá muito agitado, tá uma delícia aqui. Aí você vem de cara limpa e tá se maquiando. Tô me maquiando, agora vou fazer o cabelo. Agora maquiagem e depois cabelo. Antes de curtir, antes de... Antes de curtir, aí depois tá a curtição. E na hora da festa, não faltou animação. A última noite de folia no Arém bombou. Tá uma delícia, minha primeira vez aqui em Salvador, vou adorando. Parabéns pra Salvador, parabéns pra cidade maravilhosa. Bom, tem hora, hein? O Arém é o melhor que existe. Não sai, quero ver se você já aprendeu, não sai. No palco, a banda Nina Bartilotti comandava o show. O camarote Arém é um dos melhores camarotes que eu já vi. E a galera tá super animada, tem gente de Brasil inteiro. Aqui tá lindo, imagina, eu tô super, super feliz. O camarote ficou completamente lotado. E os folhões aproveitaram cada minuto da última noite de carnaval. Já deixa saudade. Políticos e artistas marcaram presença. Muito legal, muito estruturado. Esse aqui tá dez, um espetáculo. E fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, por partilhar dessa festa, desse mesmo momento. Primeira vez, curtindo, me divertindo muito. Sentindo de perto essa energia que eu sempre via pela televisão. Parabéns a vocês todos da Record, parabéns ao Arém. Alguns artistas não resistiram e prestigiaram os foliões do Arém. A Lini Rosa, da banda Cheiro de Amor, foi a primeira. Durval Lelis também desceu para o Camarote. Durval Lelis, também desceu para o Camarote. Durval Lelis, também desceu para o Camarote. O grande Durval Lelis, que chorou quando recebeu uma homenagem de Gilberto Gil, mas uma homenagem merecida. Carnaval de Salvador, lindo, e não terminou ainda não. Extra oficialmente, começa agora há pouco. O Ondina já tá assim, lotada de gente, no circuito Barra Ondina. Tem Madeirada com Ivete Sangalo, arrastão de seu Carlinhos Brown. Tem o Galo da Alvorada, muita coisa boa. E amanhã, no seu Baianó, você fica sabendo tudo o que rolou. Claro, desse arrastão, Vinícius Cunha já está lá. E a reportagem você assiste amanhã. Vem, me dá um abraço, vem. Muito obrigada, muito obrigada, mil vezes obrigada. Pela sua companhia, pelas suas palavras, pela sua audiência. Fica agora com o Fala Brasil. E não esqueça que 11h30 da manhã tem hoje em dia Bahia, viu? Tchau, bom dia e até amanhã. Sem dinheiro aqui no Bahia. Tchau, bom dia.